TESTANDO TESTANDO E aí galera... Faz um tempo que eu não apareço nesse canal Pra ser exatamente eu acho que 28 dias Eu não poderia voltar aqui Simplesmente gravando a mesma coisa Eu precisava fazer alguma coisa diferente E... Não sei cara que merda Esses dias eu tava dando uma olhada Dos meus vídeos antigos de administrador E bateu realmente uma saudade muito grande De fazer esses vídeos de novo Eu sei que faz muito tempo A maioria de vocês que assistiu esses vídeos antigos Acho que nem deve ter a mesma idade Esses vídeos faz mais de... Acho que 4 anos Então... A maioria aqui já deve ter uns 15 anos 16... Caramba eu também to velho Caramba meu to velho Eu sei que nesses últimos anos Ou meses Eu tenho gravado uns vídeos bem merda mesmo Não que sejam ruins Mas... Muito genéricos É até difícil fazer vídeo depois de 28 dias Eu não sei se vocês estão vendo Mas a gente agora tem uma nova companheira Antigamente era unicórnio Hoje em dia é aquilo ali Toma cuidado Ela não pode ser... Ela... No começo ela pode parecer bem feliz Mas eu não recomendaria confiar não, tá? Eu queria ter um motivo Pra eu ter parado de gravar 28 dias Na verdade eu tenho um motivo sim Eu fiz uma camisa no Roblox E nessa camisa tinha a foto do Bolsonaro e do Lula Juntos Eu acho que o Roblox não gosta muito de política Mas foi isso que aconteceu E eu acabei sendo banido durante 3 dias Os banimentos mais engraçados do Roblox Esse jogador foi banido por falar isso Você sabe o que isso... Pera aí, ele foi banido por falar barra é wave O cara foi banido por dançar? O cara foi banido por dançar? Pro seu amigo falar Ah, eu fui banido Aí ele pergunta Por que você foi banido? É porque eu dancei É um belo motivo pra você ser banido, hein, meu amigo Deixa eu ver, ele foi banido por causa que ele fez isso aqui Bah... é wave Hum... O cara foi banido por acenar, véi! Significa, se eu falar isso no chat Ele vai fazer um emoji Ai, é isso mesmo lá, acenando E o cara foi banido por fazer esse emoji Esse outro jogador falou isso no chat Que, pra você que não sabe, isso é um emoji E ele foi banido apenas por falar isso Não faz sentido É, não faz mesmo O cara veio no chat e falou Ah, foi banido por isso Isso! Me desculpe, eu tô alterado, tô alterado, tô alterado Porque é burro, burro O próximo banimento, eu te desafio a se inscrever no canal Não vou me inscrever, caramba! E com o dedo... que dedo feio Ô, que dedo feio Esse jogador foi banido por falar hashtags Sim, ele falou isso e foi banido Mas se eu quiser, eu posso falar isso Ah, não, pera aí, isso aqui é impossível Cara, tipo assim, eu não acho que a pessoa vem aqui no Roblox e é banido por isso Ele tem... ele teve que fazer alguma coisa antes disso E eu tenho certeza que se eu ficar um tempão fazendo isso aqui, ó Fazendo isso aqui, fazendo isso aqui, fazendo isso aqui Uma hora eu vou ser banido mesmo Claro que não vai ser igual eu que fui banido Por ter feito uma camisa do bolso... Não sei se vocês perceberam, mas eu vou ter que a minha skin do carro Porque eu gosto muito desse carro, é uma Lamborghini Lamborghini vermelha Assim, não é exatamente isso aqui Porque... Mas é, a ideia é pra ser um carro desse, né? Mas é, né? Meu carro tá aí Bom... Nesse tempo todo que eu fiquei sem jogar Eu... eu não... Eu... eu joguei Eu joguei Pet Simulator recentemente E aconteceu uma coisa muito doida Eu sei que a maioria que tá assistindo esse vídeo Talvez não goste Mas eu acho legal, cara Ainda mais que eu tô ganhando muita coisa de graça nesse jogo Eu vou falar, se eu não ganhasse tanta coisa de graça assim Eu não ia estar jogando essa porcaria aqui, não Olha só quem tá jogando, rapaz O Toaqui e a KarolTV Rapaz, o pessoal tá viciado, hein? Rank 27? É, eu sou o mais atrasado nesse jogo Mas não significa que eu não tenho lag Olha o tanto que eu tenho nessa bagaça E o dono desse jogo deu 500 ovos Vamos fazer uma conta aqui Ele me deu 500 ovos desse daqui Cada ovo custa 400 Se ele me deu 400 egg Obu! Se ele me deu 500 eggs vezes 400 robux No caso, isso daria 200 mil robux Só que na atualização passada Ele também me deu 500 pets É assim que se faz a alegria das crianças? Seu idiota! Só que pelo meu azar eu não consegui Titanic Vamos fazer a boa, cara Vamos comprar um só Vai que vem, né? Os 500 grátis não vem Mas vamos ver se esse aqui vem Ah, novo item Novo item Novo item Do Thiago do Caramba Mais um É isso que o cassino faz com a vida da pessoa Ela faz ela ficar doentia Eu quero gastar Eu vou recuperar o que eu gastei É agora Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Ah, novo item Ah não, cara Eu fui banida de jogar Roblox por 7 dias Eu não fiz nada Tô muito triste É, na hora de chorar todo mundo não fez nada, né? Lá, 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 Nesse meio tempo aconteceu uma coisa O catálogo do GC foi publicado Agora qualquer idiota pode postar Qualquer idiota não Porque tem que ser um pouco inteligente Pra postar item no Roblox Mas qualquer pessoa agora Consegue postar item Eu vi um grupo muito engraçado cara Que é esse Splatternators O cara O cara Tem algumas coisas muito sinistras Como isso E isso Mas o que eu tava procurando na verdade Era uma skin do Mario E achei aqui ó Vítima do Mario 1 Aí eu te pergunto Que que é isso velho É como eu falei Agora qualquer um pode postar um item no catálogo do Roblox Se você for um criador de item Cara posta um item meu Eu sou caolho Eu não consigo ver Injustiça do inferno Já começa Se escutaram né Item ofensivo Xiii Motivo Item ofensivo Carinha feliz Não mas isso aqui nem nada ainda comparado Eu vi um aqui muito engraçado Item ofensivo É sua mãe Cachorro deve ser você E falaram Se mandaram oi no chat Da ban Fui testar e Oi Não cara tu também não foi banido Por causa que você falou oi né Tá falando aqui ó Spam Deve ter mandado um monte de oi 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 gente Hoje eu fui banido do Roblox Como você fez o vídeo com o Roblox no fundo Hein Também fica falando palavrão E fica esculhambando Eu fui banida Porque eu chamei a menina de Rolaine Cara eu queria muito entender como é que O pessoal tem muita dificuldade pra fazer esse tipo de vídeo né Eu vou fazer até o agora Se você estiver perguntando É assim que se faz os vídeos com música de fundo Não é verdade Posso ser empregada da sua casa? O que que é isso aqui? Olha só eu tô te falando que quando eu entro no jogo Umas coisas tão idiotas acontecem comigo Olha só Posso ser empregada da sua casa E olha a cara Você quer ser empregada da minha casa? Antigamente as pessoas se vestiam daquele jeito ali Hoje em dia Sim eu posso ser Me segue então Ela falou que quer ser empregada da minha casa Então eu vou fazer isso que ela quer E ainda vou comprar uma casa de Roblox De 400 A minha casa é de rico Custa 400 Roblox Me custa mesmo Ela já equipou o negócio de limpar a casa Pode vir limpar É você que é a diarista Pode entrar na minha casa Agora limpa a casa toda Ela tá limpando a minha casa cara Que que é isso? Não entendi porque que ela colocou essa carinha aqui Vou chamar ela pro meu quarto Vamos para o meu quarto Vamos ver Essas crianças do Roblox Tá aí não acredito Mas hoje em dia Ela deve ter pensado melhor agora Não eu não vou pro quarto com baconzinho não Ah eu acho que o objetivo dela na verdade é só limpar a minha casa mesmo Porque ela só pega esse negócio Vou ficar deitado na cama e vou ver o que que vai acontecer Aí ó Tô ali Queria só mostrar uma coisinha Ih ela tá chegando Olha lá Tá chegando no meu quarto Mas olha só Que que é isso É aqui um gatinho Dois gatinhos Meu Deus Que bonito Tá ela tá Ela tá Ela tá limpando a minha casa Ela tá olhando pra mim Cadê você? Ô Bia Ela tinha que sair logo na hora cara Que raiva Não tem nenhum monstro dentro da sua casa não Tá bom Não é nada que tá acontecendo nessa casa Vou lhe matar Por quê? Porque você é influencer Cala a boca Vai dar explicação não Eu parei de gravar o comando de admin Muita gente pergunta por quê Mas na verdade é que é chato Você ver o vídeo é legal Mas o problema é você gravar ele Porque por exemplo Eu tô aqui no servidor E ó Não tem ninguém falando no chat Só tem esse cara Mas aí Quando eu vou falar com uma pessoa Ela demora pra responder E aí eu tenho que ficar com a cara de pateta E aí acaba que quebra um pouco o clima Então na edição fica legal Mas quando eu vou gravar mesmo Não fica legal E aí que o mágico das edições Tem que entrar né Que no caso sou eu Que edito os próprios vídeos Mas eu sei que a maioria de vocês Tá nem aí tipo assim Ah não mas eu só jogo uma nuca aí Sei lá entendeu Pra vocês tanto faz Eu posso vir aqui por exemplo Mesc Chamar logo um Patrick Estrela E é isso aqui que acontece É muito bom É o Patrick ele suga tudo pra dentro dele Como se fosse um buraco negro Ele realmente tá até me sugando cara Tá tudo preto Mas ele tá me sugando É isso que o Patrick Estrela faz Quem me contar uma piada Vai ganhar Robux Vamos ver se alguém me contou uma piada Se for boa eu dou Se não for Caramba o tanto de presente que eu tenho nesse jogo Me poderias donar se queres não há problema Não quero doar Não quero doar Eu pedi uma piada Ninguém contou Não vou doar pra você Vou doar cenzão pra essa menina aqui Porque ela pediu O que? Muito obrigado O que que tá cheio de bacon ré nesse jogo? Outra coisa que fez eu parar de jogar um pouco E na verdade eu deixei de gravar Foi que Cara Roblox as vezes te enjoa sabe Você pode falar que não Mas pra mim que tava gravando todo dia Enjoa entendeu Você tá há 4 anos gravando a mesma coisa Enjoa um pouco Por isso que eu dei um tempinho de 28 dias Mas vamos voltar né Vamos voltar gravar uns vídeos bem feitos agora Com comando de admin E câmera Eu sei que vocês vão gostar bastante Olha isso velho Passeio de carrinho de si mesmo Aí você vai ver É um passeio de uma batata É isso que eu tô falando sabe Alguns jogos do Roblox Nada com nada sabe Eu sei que tem alguns jogos bons sim Mas Já tô cansado também Já tô gravando esse vídeo há um tempão já E é isso Fui